Música 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 Você pode ouvir? E você fica fazendo ele o meu? E aí, quer ouvir? E você pode ver como é? Não deixe de ver Vem gostar de ver E você pode ver como é? Não gosto de me ver E vergonzir assim Cada vez que eu tô De esquerda Você pode me rezar Com outra via Vou te julgar O ar de uma canção Se me derrubar Se me derrubar Se me derrubar Se me derrubar E me derrubar Nós agradecemos Que Stephanie Danece No brilhante cks O que é isso? 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 O que é isso?